Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos falar de Chelsea, Multiclube, Gallagher, Caicedo, Mbappé e uma curiosidade aí do pessoal da Clear Lake, né? Que é o pessoal que é dono do Chelsea. Mas enfim, like, se inscreve no canal, dá aquela força. Quem quiser fortalecer, se torna membro. Saiu esse vídeo aqui exclusivo para os membros, belezinha? O dilema dos meias pontas direitas do Chelsea, belezinha? Esse vídeo tá exclusivo para membros. Quem quiser se tornar membro, tem a opção aí pelo YouTube e tem a opção via Pix aí na descrição. A partir do momento que se torna membro pelo YouTube, automaticamente na aba Comunidade desbloqueia tudo, tá? O link do grupo, os vídeos exclusivos, já tem lá tudo desbloqueado para você. Belezinha? Vamos lá, cara. Ó, o Ângelo vai ser emprestado para o recém-comprado time Strasbourg depois da conclusão da pré-temporada do Chelsea. Muita gente estranhou, é tipo assim, ó. Ah, porque o Ângelo chegou, tá jogando e tudo mais. Cara, gente, o pessoal não entende muito. Isso é um projeto de integração, multiclube. O que o Chelsea quer mantendo ele ali perto do time titular? Para ele se ambientar. Para ele conhecer como é o ambiente de um time como o Chelsea, de Premier League e tudo mais. Para ter essa convivência com o treinador, para o Pochettino conhecer o jogador. Tudo isso faz parte. Então, quando terminar esse processo, ele, o Matheus França, eu acho que se também tivesse chegado, talvez aconteça ainda, né? O Chelsea ainda é muito interessado no Matheus França. Quando terminar todo esse processo, aí ele vai para o Strasbourg. Muita gente ainda, muito torcedor do Chelsea, de Instagram, Twitter, não entende muito bem esse projeto multiclube. Cara, vamos imaginar o cenário. O Ângelo, ele jogar pelo Chelsea titular, ele ser um cara para jogar no nível que o Chelsea necessita. Big G4 Premier League, Champions League e tudo mais. Mas, ele precisa evoluir muito. Ele é bom jogador, tem muito talento. Mas, vamos imaginar o cenário assim, ó. Olha o cenário. Que é um cenário palpável até. O Ângelo vai para o Strasbourg, chega lá no Strasbourg, vamos meter por baixo. Joga bem, faz uma temporada que ele faz seis gols e cinco assistências. Titular, titular, seis gols e cinco assistências. O Chelsea hoje, é... O Chelsea, ele tem... O Ângelo tem 19 anos ou é 20? 18 anos, caraca, 18 anos. Vamos diminuir um de cada. Cinco gols e quatro assistências com 18 anos no Strasbourg. Imaginou esse cenário, né? Só que você tem no Chelsea lá, um em concu, com certeza deve chegar a outros meias. Aí você tem lá também o Stanley, que joga pela esquerda. Digamos que o Mudrick, como ele fala, solta 100% do potencial dele. Porque o Mudrick tá parecendo o Toguro. Você lembra do Toguro? É o Toguro influencer. Cheio de tatuagem na cara, não. É o Toguro do Yu Yu Hakusho. Pelo amor de Deus. Não é possível que eu seja tão velho. Quem assistiu Yu Yu Hakusho, por favor, comenta nos comentários. Tinha o Toguro, que ele falava, apenas estou usando 50% da minha força. Quem lembra? Ah, eu amava Yu Hakusho do Durameshi, do Kuabara, do Kurama. Quem lembra? Da vovózinha lá, esqueci o nome da vovózinha. Do pássarozinho lá azul. Enfim. Aí o Mudrick usa 100% do potencial. O Stanley faz o que o Stanley faz, que é números. Muita gente aí fica conectando o Stanley. Eu desafio você aí no Sofá Score e somar gols mais assistências e ver quem foi o líder do Chelsea temporada passada. Só de curiosidade. Só pra curiosidade. Mas enfim, faz os números dele. O Mudrick joga muito. Enfim. Ou seja, você não tem muito espaço pro Ângelo. Aí, meus amigos, aparece um time aí mais ou menos pra grande e oferece 30, 40 milhões de euros pelo Ângelo. Em um ano, podemos dobrar o nosso investimento? Viu? Obviamente, é um cenário. Mas quando você contrata um moleque desse de 18 anos, você não tá esperando o resultado logo depois de um ano. É dois, três, quatro anos. O contrato do Ângelo eu acho que é de seis. Então é basicamente isso, galerinha. Viu? Ó, o Gallag aí tá no mercado. Né? O Chelsea não tá oferecendo a renovação pra ele. O Chelsea tem essa política e aquela coisa. Jogador, faltou dois anos de contrato, não vamos renovar? Vamos vender. Porque a hora de fazer grana é agora. O Gallag aceita a decisão, né? Aí fala que o Pochettino admira o Pochettino, né? Vai muito que o Fabrício Mano também fala, né? que o Gallag tá nos planos do projeto do Pochettino, mas se o Chelsea receber um Pix, eles estão abertos a deixar ele sair, né? É, o Chelsea valia ele por 35 milhões de libras. Era mais ou menos isso aí mesmo que eu achava. 30, 35, Tottenham e West Ham estão lutando pela contratação do Gallagher. O Gallagher cai muito bem no jeito que o Moes joga. Muito, muito bem, aliás. Entendeu? De correria, de intensidade, de luta, né? Essa é a ideia. O Gallagher no Tottenham tem uns encaixes meio estranhos, mas se jogar de maneira X ou Y talvez dê certo. Eu sempre achei um encaixe não tão natural. O Gallagher deu um encaixe mais natural no West Ham do David Moyer. Da filosofia do David Moyer de jogar, né? Enfim, mas se aparecer uma proposta boa, o Gallagher vai de base. E 35, cara, você vendeu o Gallagher por 35 milhões de libras. Digamos que 30. 30. Aí você vai lá e compra o Olize por 35. É uma troca que eu faria mesmo eu gostando muito do Gallagher. Mas é uma troca que eu faria, entendeu? Ah, deixa eu ver esse negócio aqui do Mbappé. Ah, Mbappé. Né? O Gallagher tá aí e vai de base. Mbappé. Sai aqui pelo Telegrafo, o Chelsea expressou interesse de contratar o Mbappé. Eles estão tentando se juntar ao leilão. Gente, vamos lá. Vou falar uma parada pra vocês. Se não existisse fair play financeiro, se não existisse fair play financeiro, eu daria uma chance concreta de 35% que o Chelsea teria chance de contratar o Mbappé. 35%. Como tem fair play financeiro, eu dou uma chance de 1%. Nossa, BC! De 35 pra de 35 pra 1 e de 1 pra 35. por quê? E a Clear Lake tem dinheiro, velho. E a Clear Lake gosta dessa super estrelas. Entendeu? Deixa eu dar um exemplo aqui pra vocês. 1 bilhão de dólares. 1 bilhão de dólares. Vou botar. peraí. Só um minutinho. Aguenta no ovelha aí. Não sai no ovelha não. Segura aí. Ah. 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 A gente tá vendo isso aqui. Esse aqui se chama Shohei Otani. Ele joga pelo Los Angeles Angels. Ele é pitcher e rebatedor do Los Angeles Angels. Olha o tamanho do contrato que se especula que ele vai receber. Um contrato de 1 bilhão de dólares. Gente, só tem dois times capazes de pagar esse contrato aí. obviamente esse valor ele é muito lunático. Se especula que o Otani receba um contrato de 600 milhões de dólares por 10, 12 anos. Né? Dividido por 10, 12 anos. Por exemplo, esse contrato aqui do Mook Betts do Dodgers 12 anos 375 milhões de dólares. O Shohei Otani visto como Baby Roof do século 22 século 21 se especula um contrato de 600, 700 milhões de dólares. Hoje na MLB só teria dois times capazes três times capazes de pagar isso aí sem se enrolar financeiramente. New York Mets porque o dono é trilhardário e o New York Yanks que tem muita grana e gera muita grana e o Los Angeles Dodgers Los Angeles Dodgers que um dos grandes acionistas e participadores quem é? Clear Lake. A Clear Lake adora estrela. Olha o contrato do Mook Betts. Olha os contratos do Fred Freeman. 27 milhões de dólares por ano. Eles gostam de estrelas. Fred Freeman é porque o contrato dele é mais puto. 6 anos 162 milhões de dólares por 6 anos Fred Freeman com Dodgers. Eles gostam dessa estrela. Por isso que eu falo se não existisse fair play financeiro eu daria uma chance de 35% do Chelsea contratar. Porque eles adoram isso. Estrelas. Super estrelas. Nomes. Pipipi. Pó, pó, pó. Americano. Bem americano. Mas como existe fair play financeiro a minha chance do Chelsea contratar é de 1%. Tamo junto a nós. Valeu. Aliás aumentar Chelsea mapeia foi ideia de um membro. Então pedido de um membro. Então seja membro. Tamo junto.